A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A Nunes e Conter Peças e Serviços está com uma mega promoção. É a troca premiada móvel. Na troca de óleo, os dez primeiros clientes ganham um checklist e um carregador de celular USB. O bom de tudo isso é que, além de estar com seu motor protegido com óleo móvel, todo o seu carro vai passar por uma revisão de segurança, que só a Nunes e Conter tem. Aproveite e vá logo até a Nunes e Conter. A promoção é válida até dia 16 de março. Confira também as ofertas. Pneu 1757014 Maxis, só R$ 249. E mais, pneu Dunlop 20555 Aro 16, só R$ 318,90. Todos os pneus com garantia de fábrica. Nunes e Conter, na rua João Pessoa 933. Bá, que fome! É uma meia-ma-noite? Tá indo aí.